Na frente, eles estão voltando Ao aborto da pena Ao aborto da pena Da unção, bateria Magaritmo Ferraz Magaritmo Ferraz Magaritmo Ferraz Magaritmo Ferraz Magaritmo Ferraz Ao aborto da pena É nossa hora de vencer Sou o servo do delírio O senhor do imaginário Fui o pastor do templo De toda inspiração E eu sou Torreira da bancada Com a rede de morada 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 Que é imaculada Que resulta aqui Eu sou Eita lá do sul É bom Acordo Eita lá do sul É bom Acordo Eita lá do sul É bom Acordo Eita lá do sul Escute o grito Que é fora floresta Escure o grito Desejante O vental Eu sou A lágrima que trata Com a rede de morada Que é grito O porará Escure o grito Que é fora floresta Escure o grito O desejante O vental Que é só A lágrima de prata O brilho da lua Na mata Quando o colomínio Tirando em mão Vamos lá, todo mundo É a Amazônia Mulher da cura É caroando O poder da cura O arco da virracia Fecha de amor e poetas Lança pra eternizar cultura Luzes, bandeirinhas e paixão Que lindo! Oito cego Torre da abalão Colocê no top A espação da beira Vem vos o nosso Os camas Caboclo de paz límba, límba O dore proteger É religueira Bati da serreira Castilho de mar Nesse lugar A missão vai vir no fraco Por esse rio Vamos lá pro boca aqui Música 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 Música